Fala aí, Curuz de Espanção, tudo beleza, joinha? Aqui quem fala é o Curupaco E hoje no canal Curuz Então, eu ia postar um vídeo sobre clubes que ainda não foram rebaixados, os clubes móveis Só que esse vídeo eu acabei mexendo nele enquanto eu tava editando e deu um errinho que ele vai ser adiado e ele vai sair Então, eu vou fazer um vídeo mais curto Dessa vez, explicando sobre, a respeito disso Muitos sabem que algumas dessas seleções aqui, que eu estou aqui, tem mesmo, não são seleções Não são seleções muito fortes, elas são seleções médias e boas, de médias e boas Mas, elas surpreenderam muito, muito mesmo, ao vencer um título continental Ou até mesmo, algum título Pois é, e tem outras também, que eu vou citar, mas, principalmente eu não vou chegar muito a fundo Mas, enfim, vamos lá, falar de seleções que ninguém imagina que tem um título Pois é Solta a vinheta Caramba Eu pareço aquele cara que tava, tipo, sei lá Que anunciou o que foi lá e depois, vai A primeira da nossa lista, que eu já estou segurando a camisa, é a do Qatar Em 2019 Que eu já passei várias vezes falando sobre o Qatar, até mesmo um vídeo da Copa América E, enfim, ninguém esperava que o Qatar fosse ganhar a Copa da Ásia Não porque a Copa da Ásia é um nicho com seleções que talvez não sejam tão fortes E tem muitas seleções que poderiam entrar Por exemplo, poderiam entrar o Iraque, poderiam entrar o Kuwait O Kuwait de 2007 foi uma surpresa Mas, eram seleções que, na época, até que eram fortes O Oriente Médio tinha muita força Agora, o Qatar, mano E se eu falar que o Qatar, ele passou anos em uma seleção de transição Em jogadores da Liga Local e em jogadores naturalizados Só por uma Ainda passa por isso até hoje Porém, em 2019 Eu vou falar a real sobre isso A sede, ela dominava os árabes E o Qatar O Qatar, que se classificou Jogando uma frase Ela tinha uma certa relação de rixa com o Emirados Unidos Por conta de possíveis ataques Possível aliação aos estados islâmicos Alguma coisa assim, aos radicais Aí, meio que, muitos países boicotavam E nem mesmo o Qatar Pôde ter essa torcida Ao seu favor E mesmo assim, o Qatar caiu em um grupo Mediano, né Ganhou os jogos Enfrentou a Coreia do Sul Venceu a Coreia do Sul Enfrentou o Japão Venceu o Japão Enfrentou até o Terminados Árabes Que goleou Não Nossa Vai pintar o Japão no final Esquece o que eu disse antes Enfim Enfrentou na semifinal O Emirados Árabes Unidos Que assim Era um jogo de um Que, sei lá Deu uma polêmica por conta disso Ganhando de 3 a 0 Depois até alegaram que o jogador Sudanês do Ali Poderia ser Poderia ser um jogador irregular Porque ele é do Sudão E queriam tentar tirar de tudo A vaga pra final do Qatar Não consegui-lo Aí o Qatar enfrentou o Japão E como sabemos a história O Japão Perdeu de 3 a 1 Que pra mim foi uma boa Competição pra Japão E o Japão E o Japão e o Qatar São seleções que Atualmente estão Surpreendendo Não sendo boas Mas estão chegando A uma tal percepção Se eu pude ver Na Copa América Qualquer coisa Fala um vídeo mais Pra frente sobre isso E sim Primeira É o Qatar 2019 O Qatar nunca chegou perto Nas outras Copas Nunca chegou nem perto Caia sempre nas quartas Às vezes caia Nas casas de grupos Até pra Copa do Mundo Nunca chegou perto E em 2019 E em 2022 E até mesmo em 2020 Que eles vão disputar De novo a Copa América São anos Muito Importantes Do Qatar Como um Símbolo E tentar mostrar Alguma coisa A seleção Até que é boa Né Mas Vamos ver Foi uma Foi uma surpresa Assim o Qatar Que ganha a Copa da Ásia Vamos pro próximo O próximo da nossa lista É a Dinamarca Que é uma seleção Até que mediana Se você for pra Pra compensar Na FIFA Eles estão Em 33º Do ranking deles Que é uma vergonha Mas enfim Eu vou citar aqui O ano de 1992 E de Talvez de 95 92 Eles ganhavam É o Copa E 95 A Copa das Confederações Que é uma espécie De mini mundial Só que Ninguém dá muita importância O Brasil tem 4 títulos Mas enfim A Dinamarca em 92 É uma seleção Que sei lá Muito É É algo diferente Tipo A Dinamáquina Ela foi nos anos 90 inteiro Foi 92 95 Da Copa das Confederações Poderia ser 94 Mas eles não foram Pra Copa do Mundo Que tristeza E 98 Que eles chegaram Nas quartas de final Eliminadas pelo Brasil Mas o que eu vou falar aqui É o título de 1992 Que é um Nossa tem uma estrela Que é um título Que foi Pra cima da Alemanha Que E Que tinha na sua Sei lá O Heidler O Hodler Eu não conheço muito A Alemanha de 94 Ou de 92 Depois Coloca uns nomes Pra mim Fazendo o favor E até A Holanda De Bergey Camp E a E a Uma Ô Vó Vó O que Vinha O Vó Você foi Vinhador no vídeo Tá bom Deixa eu Lá Enfim Fazer uma seleção Pra chegar Aos quartos Pra ser tipo Uma Cruácia Da vida Mas É só A minha imaginação Por enquanto Em 95 Ganharam a Copa Do rei Da Arábia Sei lá Algo Do tipo Assim E Que era a Copa Das Confederações No começo Que era uma bagunça Era de 2 em 2 anos Depois foi de 4 em 14 E hoje Tá extinta Mas eu não vou entrar Muito detalhes Na Copa Das Confederações Interessante Tá Tá aqui Eu vou até Botar Olha que interessante Essa seleção Aqui Alguém imaginava Que essa seleção Fosse ganhar Algum título Tipo Nem a Venezuela Nem o Equador Tem O único que tem Mas eles tem 1 E quais foram 2 Foi 1 E foi em 63 Alguém imaginaria Que essa seleção Fosse ganhar Um título Bom Na Bolívia Até que sim Porque Foi lá na Bolívia Essa Copa América Tinha se eu não me engano Acho que 6 seleções Ou até 8 Eu não sei como foi Acho que foi 6 Nem o Uruguai Tava na Enfim E Sei lá Eles chegaram campeões Na do Brasil 5x4 Interessante A Bolívia É que a Bolívia Hoje Ela é uma seleção Ruim Mas no passado Ela não era Tão ruim Assim Ela até que dava Muito trabalho Para as seleções Da América do Sul Sando que foi Até em 3 copas Duas no ano No ano 50 Se 100 No ano 50 E Uma em 94 Que Até a melhor Pontuação deles Que eles conseguiam Um ponto Na fase de grupo Dos Estados Unidos Mas enfim Ninguém esperava Que a Bolívia Fosse Campeã E aconteceu mesmo É Foi uma Eu não sei de nada Dos anos 60 Do futebol Eu vi que tinha Eu até meio que pesquisei Alguns jogadores Mas nenhum deles É um nome tão conhecido Dos nomes conhecidos Da Bolívia No passado É Principalmente Etie Vavari Etie Viglia O Arce E Não sei Hoje em dia Só tem esse Marcelo Moreno Que tem Que é o maior Que é o maior ídolo No momento É o Marcelo Moreno Não É o Etie Viglia Mas na atualidade É o Marcelo Moreno E Sei lá A Bolívia Em um momento Que ela chegou longe Foi em 94 Que aí teve esse Mito Etieberg Só que o Brasil Conseguiu vingar O ano Foi uma vingança Meio Que até que foi Com Meio que sem sentido Porque o Brasil Terminou acho que em quarto lugar E nem estava perto De ser campeão E E a Bolívia Perdeu Na A Copa na própria Bolívia Para o Brasil Então É É assim Eu encerro o vídeo Aqui porque Eu 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 praticamente sabia Que a Bolívia Ia estar no vídeo Mas É Impressionante Você ver Uma seleção Muito fraca Ganhar o título Bom Deem like Se inscreva No meu canal Ativa o sininho Eu vou tentar postar um vídeo Mais top Mas esse daí Foi legal Foi legal esse vídeo Sim Mas enfim Dá muito like Tchau 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 Tchau